O bravo tem nome, Xiaomi 12 Lite, carrega um nome muito pesado né, quem lembra do Mi 8 Lite, um dos melhores celulares que a Xiaomi já fez, que o nome era Mi 8 Lite, tinha o Mi ainda, depois o Redmi Note 7, aí que veio, então essa linha era uma linha de muito sucesso e ainda é, e o Xiaomi 12 Lite fez um grande sucesso aqui no Brasil, todos os vídeos que a gente fez, outros canais fizeram, a galera gostou bastante e acompanhou muito, inclusive, eu já estou aqui com o meu rodando o Gainst Impact, porque esse smartphone aqui tem um processador, o exemplo, o Ego 778, que é o mesmo processador que você vai encontrar em vários smartphones mais caros do que ele, o que é um ponto bom né, para quem vai comprar esses smartphones, vai levar um processador que tem um celular mais caro, só que pagando mais barato, olha esse gráfico, olha esse jogo, então ele vai rodar com tranquilidade, enquanto a gente mostra um jogo aqui, significa que ele vai rodar isso aqui, esse mapa super pesado, agora se a gente parar para pensar no nosso WhatsApp, Facebook ou qualquer outro aplicativo que você queira rodar aqui dentro, ele vai rodar de boa, se o que é mais pesado ele já rodou, tudo que vem abaixo dele vai tranquilo, então se você vai usar ele, ah, eu nem vou jogar, mas eu vou usar ele ano que vem, 2, 3, 4, 5 anos, talvez ele aguente tudo que você precisa, tranquilo, tranquilo, sem esquentar, porque ele tem poder de fogo aqui, para aguentar esse tempo todo, e ele tem aqui o GameTuber para quem joga, gravar a tela, alterar a voz enquanto joga, meu, tem muita função legal, já vem o gravador de tela nativo nesse smartphone, um recurso muito legal que a gente tem aqui no Solaris da Shell, mas isso aqui ó, você vai tirar um print, desa três dedos na tela, ele tira um print, quer recortar só uma parte de um print, você segura os três dedos aqui ó, e seleciona, ah, vou tirar print só dessa parte aqui ó, salvar, pronto, tirei um print só de onde eu queria, não preciso cortar o print depois, fazer uma edição, não ó, um print inteiro, e só a parte que eu queria, com uma qualidade absurda, então isso aqui é recurso que só o Solaris da Xiaomi tem, vocês já viram, excelente smartphone, com poder gigantesco de rádio, né, um desempenho muito legal, a gente tem aqui, alto-falante estéreo, só o áudio aqui embaixo, USB-C, o áudio aqui em cima também, infravermelho, isso aqui pouca gente conhece ou usa, mas, você tem esse aplicativo aqui ó, em ferramentas, Mi Remote, adicionar controle, você consegue controlar sua TV, ar-condicionado, meu, tudo com isso aqui, você tem um controle na palma da sua mão, e às vezes não usa, você fala assim, é que é controle da TV, não sei o que, quer achar uma função que vocês não conseguem, não acha, meu, testa com o seu smartphone que você vai conseguir, outra coisa legal, ó, você consegue duplicar qualquer aplicativo, ó, tá vendo aqui, dois tweeters, dois Guinness Impact, isso sem precisar de nenhum aplicativo, a Xiaomi faz naturalmente, lembrando, esse é um smartphone com 5G, você já tem 5G, você consegue cadastrar o seu cartão e fazer pagamentos por aproximação, ó, só você colocar aqui nesse aplicativo carteira, então, meu, esforzinho moderno e atualizado, vocês já viram, hardware, sistema, tá bem legal, vai receber a meu i14, tá prestes a ser lançada, esse, com certeza, vai ser um dos celulares a receber, porque é um celular mais novo, né, a Xiaomi dá mais atenção pra esses smartphones mais recentes, né, então, eles sempre tem uma atualização ali na ponta da língua pra receber, né, bom, mas, como não é só isso, vou deixar o link dele pra vocês comprarem aí também, vou falar mais sobre ele agora, mas, ó, esse smartphone tá com preço bem legal lá no AliExpress, acho que você consegue por R$1.800, R$1.700, depende do cupom de desconto, o link vai estar na descrição, espero que ainda seja disponível quando você estiver vendo esse vídeo, né, na data que eu tô postando ainda tá, mas, conferem na descrição, preço bem legal, só é bem interessante mesmo, tá aí na descrição pra vocês, lembrando que você pode ser taxado, mas, mesmo assim, é bem mais barato que comprar aqui no Brasil. Outro ponto muito importante, tela AMOLED 6.5 polegadas e ele tem o leitor digital na tela, ó, então, você tem uma das melhores telas com leitor digital na tela e, claro, taxa de atualização, ó, de 120 Hz, ou seja, uma tela super fluida, top demais, né, aquela telinha que tem que ser, né, então, assim, você não vai ter nenhuma tela acima dele em outro smartphone, até mais caro aqui no Brasil, então, essa mesma tela que você vai ter no iPhone 14, no S22, então, assim, telinha top demais. Outro ponto são as câmeras, né, é um smartphone bem equilibrado, por isso que essa linha fez muito sucesso, então, aqui, câmera de 108 megapixels e, melhor do que eu falar, ó, a gente tem a câmera ultra-wide aqui, né, câmera principal e uma câmera de zoom, mas, melhor do que eu falar é mostrar as fotos que eu tirei, olha a Lilo aí, olha as fotos que a gente tirou com ele, câmera de 108 megapixels, a câmera principal, a câmera grande-angular de 8 e a lente macro de 2, grava vídeos em 4K e a câmera frontal tem 32 megapixels. E aí, pessoal, o que vocês acharam da câmera do Xiaomi 12 Lite? Até agora é um store bem equilibrado, né, é um store que ainda vale a pena a gente comprar, por quê? Tem uma tela legal, tem um desempenho bacana, a gente tem também uma câmera bem legal, né, pra tirar fotos com uma qualidade bacana e a bateria, por mais que ele seja um smartphone mais fino, né, um smartphone bem quadradinho, bem bonitinho, pra quem quer um smartphone estilo os iPhones, eu tô na esperança que ele vai parar em pé aqui, mas eu não vou arriscar muito, não. Bom, se eu tentar, talvez ele fique. Uma bateria de 4.300 mAh é uma bateria que não é tão grande, poderia ser maior realmente, porém, dá pra passar o dia inteiro e tem um carregamento de 67 watts, ou seja, em 30 e poucos minutos, em 15 minutos na tomada você tem praticamente 50% de bateria, então carrega muito rápido. Se nenhum celular dá jeito pra você e dá bateria passar o dia inteiro, pega um que carrega muito rápido, que você vai colocar 15 minutos, 15 minutos, você vai no banheiro, você vai tomar uma água, sua bateria já carregou 30, 50%, então isso aqui faz muita, muita diferença mesmo. E se vocês quiserem uma opção mais barata, eu vou recomendar pra vocês mais 3 produtos que tá com preço bem legal, lá no AliExpress, a gente comprou muita coisa lá também, a galera compra bastante, vocês sabiam que o Brasil é o segundo país que mais compra no AliExpress, você às vezes nunca comprou, mas talvez seu vizinho, seu parente já comprou, porque, meu, o Brasil é o segundo que mais compra, então eles dão muita atenção pra cá e a gente consegue preços bem legais. O Redmi Note 10 Pro que a gente fez um vídeo, é um celular da Xiaomi que custava R$ 2.000,00, hoje custa R$ 970,00 lá, então se você quer uma opção mais barata, também com tela de 120 Hz e outras configurações, eu vou deixar o link na descrição do produto, vocês estão vendo aí o preço dele, a página, e também o nosso vídeo que a gente fez completo aqui. E se você quer transformar sua TV, ter Android na sua TV, Wi-Fi, Bluetooth, o Xiaomi TV Stick tá com preço bem legal também, link dele tá aí na descrição, e a Mi Band 7 Pro, meu, o Xiaomi Mi Band 7 Pro pra você ter um smartwatch com uma excelente qualidade, uma pressão, o nosso já tá vindo, depois a gente vai trazer o vídeo pra vocês. Então é isso, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!